Muitas crianças com menos de 4 anos de idade lembram-se claramente de seu passado. Isso aconteceu muitas vezes. Suponha que algumas memórias de vidas passadas se revelem. Você sabe o estrago que isso causaria na sua vida? Você vai ter muitos problemas, mais do que você possa suportar. Sadguru, como pode um menino de 6 anos de idade se lembrar de sua última vida? Ele pode dizer quem ele é, quem são seus pais e depois de um tempo ele pode esquecer de tudo? Sim, como é que ele pode se lembrar? Ele não deveria se lembrar. A natureza deu a você esse casulo de vida para que você não se lembre. Ela lhe deu uma parede protetora para que você não se lembre. Porque se você se lembrar, você se tornará uma bagunça muito maior do que você é agora. Veja, nesses poucos anos vivendo aqui, dez, vinte, trinta, sessenta anos vivendo aqui, as pessoas estão lutando com as memórias de suas vidas, não estão? Sim. As pessoas têm grandes dificuldades com esses poucos anos de memórias. Suponha que algumas memórias de vidas passadas se revelem. Você sabe quanta turbulência e conflito isso causaria dentro de você? Apenas por estar aqui, você ainda tem dificuldades com relacionamentos? Você ainda não consegue esquecer o que aconteceu ontem? O que pode acontecer amanhã? Todas essas batalhas continuam? Suponha que você percebeu. Digamos que você se lembrou de suas vidas passadas e percebeu que seu filho querido calhou de ser o cachorro de estimação do seu vizinho. Suponha. Eu estou apenas dizendo. Porque hoje em dia os cães têm uma vida melhor do que nós. Sim. Você sabe o estrago que isso causaria na sua vida e na vida do seu vizinho? E na vida do cachorro. Isso não seria bom para ninguém, não é? A menos que você esteja em tal estado de entendimento e desapego que mesmo que você venha a saber que essa era a sua esposa ou sua mãe ou seu pai ou seu amigo mais querido, você ainda consegue prosseguir sem nem mesmo olhar para eles. Então, tudo bem saber. Mas se você é alguém que tem emoções por tudo que você pensa que pertence a você, veja, esse é o problema. As emoções das pessoas se dirigem apenas para aquilo que elas chamam de suas. Imaginem que você nunca conheceu seu pai ou nunca viu sua mãe desde que nasceu ou você nunca viu seu irmão gêmeo ou um irmão ou uma irmã em toda a sua vida. Hoje, eu lhe mostrei, veja, esta é sua mãe. Você nunca tinha visto, você não tem nada a ver com ela. Mas agora, por que alguém lhe disse, esta é sua mãe? No momento em que você a vê, ah, ela é minha mãe, de repente as emoções explodem. De onde? Você não construiu um relacionamento com essa pessoa, você não tem nada a ver com essa pessoa. Só porque alguém disse, isso é seu, quando alguém diz, esta é sua mãe, alguém está dizendo que essa pessoa pertence a você, não é? Então, suas emoções explodem apenas para as coisas que você considera como minhas. Portanto, se você tem esse problema, de que tudo tem que ser seu, somente assim acontecerá, então eu diria, seja um pouco mais ganancioso, faça com que tudo seja seu. É disso que se trata o Isha Yoga, você sabe? De qualquer forma, você é ganancioso. Por que ser mesquinho em sua ganância vá até o limite? Ah, meus filhos, eu tenho um sentimento tremendo, faça com que todos sejam seus, qual é o problema? Alguém vai te impedir? Tem alguém que te impeça? Se esse é o seu jeito, vá até o limite. Ou ninguém é seu, isso também está bem. é uma maneira mais difícil, mas também está bem. Ninguém é meu, está bem. Todo mundo é meu, está bem. Isso é meu, aquilo não é meu, isso é um problema. Portanto, se você se lembrar de vidas passadas e estiver neste estado de isto é meu e aquilo não é meu, então você vai ter muitos problemas. Problemas demais, mais do que você possa suportar. Se você alcançou um ponto em que tudo é seu ou nada é seu, então tudo bem se lembrar. Neste caso, seria útil se lembrar. Então, por acaso, um menino de seis anos se lembrou de algo, é só, às vezes, os sistemas na natureza falham, sabe? Algum erro de entrada de dados acontece. Uma estrutura tão complexa, às vezes, sabe? Acontece. um pequeno erro. A proteção necessária não foi criada em uma criança em particular. Mesmo que elas consigam, geralmente, antes de crescerem, elas tendem a se esquecer. Muitas crianças com menos de quatro anos de idade lembram-se claramente de seu passado, mas quando chegam aos quatro anos, tudo desaparece. Após os quatro anos de idade, elas se envolvem nesta vida, seja com o que for que as rodeie. Até completarem quatro anos de idade, é possível que em suas mentes o passado simplesmente continue acontecendo? Não sei se você está ciente disso. Na Índia, por vários motivos, eles dizem isso. que até a criança ter quatro anos, ela pertence a Deus. Só depois disso é que ela pertence a você. Eles dizem isso porque ela está vivendo com tantas memórias, ela não pertence a ninguém durante esse período. Depois disso, quando sua memória se apaga, ela começa a se relacionar com tudo ao seu redor de uma forma mais profunda. é quando ela começa a pertencer a você. Pelo menos, ela lhe dê uma ilusão de que ela pertence a você. Sim. Elas irão rompê-la depois de algum tempo. Elas fazem isso, não é? De uma forma ou de outra, elas fazem. Portanto, isso pode acontecer. Aconteceu muitas vezes, mas geralmente essas pessoas esquecem depois de algum tempo. Essa capacidade ou esse tipo de aberração, eu diria, só acontece em uma certa fase da infância. Depois disso, ela desaparece por si só. O que é 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 Obrigado.